A feira me lembra a minha infância em Curitiba com minha avó. A gente acordava com o sol para ter certeza que faríamos as melhores escolhas do dia. O verão é minha época favorita do ano para cozinhar meus pratos prediletos. Eu sou Chaz Oliveira, da ONU da Coelho. Você vai abrir? Onde está o Johnny? Eu tive uma pequena indiscretion com a filha do pai do pai, mas sabe o que? Eu estou fazendo mudanças, Jules, ok? Grandes mudanças. Ele não está vindo, amanhã ou mais de novo. Cozinhar é como revelar ser um amante. Eu estava captivada pelo seu escritório. O resins são tão exóticos e interessantes. Eu estava me perguntando se você gostaria de fazer isso comigo. Eu gostaria de fazer isso aqui. Como na criação de uma nova receita. Hoje eu fiz um dinheirinho de 5 firsts. Com a intenção de estimular os 5 senses. Então, eu vou começar você com o chin mango, champanhe e soup. Puro, um genio. Saúde! A língua acorda com o sabor da canela. Em seguida, um impetuoso pimentão excita a garganta. Finalmente derreta-se em uma piscina de chocolate. Uau! Música Guilherme Música Tchau, tchau.